Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui na rodoviária de Santos. Nosso destino agora é a capital, São Paulo. Vamos nessa? Acho que já carregou o ar, deixa eu ver. E o lag continua, né? O lag continua. Bom, como eu falei no outro vídeo, esse daqui é um Marco Polo G6. Motorização Volvo. B7R. A mesma do FH. Pode ver que o painel é o mesmo do FH antigo. Tá? Carrinho bom. Escolhi pelo sistema manual. Tá? Ele desenvolve mais, você tem mais controle com o câmbio manual. Vamos ver ele por fora. Traseira. Traseira. Ó, cabe nada e tudo. Mesmo o 1050 ele é cabinado. É, rapaz. Tá mexendo. É o Marco Polo G6, 1050. Essa versão aqui, todas as versões do... Todos os ônibus do... O Heavy Ball Simulator ele não tem itinerário. Tá? O parabrisa dele é limpinho. Tá? 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 Essa versão também não tem o... Suspensão aéreo. Essa versão aqui também não tem farol baixo. É só farol alto. E desliga. Esse é o freio motor. Esse é o freio estacionário. Acelerador. Freio. Seta. E a buzina. Vamos nessa. Buscar os passageiros. Vamos. Resumindo, esse carro aqui ele tem suspensão aéreo. Só que ele não dá pra regular. Entendeu? Baixar e levantar igual o... World Booth Drive Simulator. Aí. Tem que ligar o piscado. Ou piscado. Aí dentro da rodozeada tem que ligar. Sem acelerar. Só na arca-lenta. São Paulo. 3.722,23. A viagem. Dividido por 48. 48 ou 52? Acho que esse é 52. 52 ou 0. Todos embarcados. Pessoal, fiquem à vontade e curtam a viagem. 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá reduzindo. Errei de novo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E às vezes eu tenho que ocupar um pouquinho da grama para deixar os carros passarem. Sempre tem carro atrás. Já vê que eles não têm paciência e batem na traseira dela, né? Que nem aconteceu lá atrás. E aí? 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 A subida que está alta mesmo, olha como é que é, olha como é que os caras passam, me respeita. Se inscreva no canal. Aqui é devagar para dar para você fazer a curva certinha, porque as curvas daqui são fechadas. Sinoosa demais. Às vezes tem que ir por meio para você conseguir fazer a curva. Além de ser dois eixos, ele é grande. Ah. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eita, velho. Olha lá, tem placa pra salvador, mas não tem salvador aqui, tá vendo? Mesma coisa no Rio de Janeiro, tem placa pra Rio de Janeiro, mas não tem. Se não me engano, tem algum itinerário aí que tenha escala pro Rio de Janeiro, se não me engano. Opa. Oh, bichão doido. Sai intensidade. Ok. 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 Aquele barulho parece forte, né? A maná serra é bem igual do caroço. Vamos ir um pouquinho mais para frente. É isso aí, pessoal! Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Quem não se inscreveu, se inscreva. Chegamos na Rodoaviária de São Paulo. E o próximo episódio nós vamos sair daqui de São Paulo para Ribeirão Preto. Fica ligado aí e tem mais novidades aí no canal. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se se você não for inscrito. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.